Ok, estamos ao vivo. Demora sempre um pouquinho aí. Então, galera, depois, boa tarde a todos. Vai colocando aí se vocês estão ouvindo bem, está tudo certo com o áudio, né? Para a gente, se tiver algum problema, a gente poder dar tempo de a gente resolver, né? Então, hoje, a gente vai falar um pouquinho aí sobre o capítulo 12, né? Hoje é sobre a distribuição geográfica de continuação, é o nome do capítulo, né? Lembrando que, dependendo da edição que você está lendo, ele vai ser o capítulo 13, né? Então, a partir da edição do Melano Correia, mas pelo menos a última edição, tem uma edição, tem um capítulo a mais, tá? Que a gente não tratou aqui, pois a gente está seguindo os capítulos da primeira versão, da primeira edição, né? Então, a gente sempre começa aqui, lembrando que esse é um projeto de extensão, né? Então, eu vou colocar aí o nome do projeto de extensão, que é Debatendo a Origem das Espécies, que é um projeto de extensão para qualquer pessoa, não precisa ser danifal, né? Então, é aberto ao público, você pode se inscrever online, onde a gente trata justamente, a gente debate aí, discute com a galera o livro Origem das Espécies, promovendo aí que as pessoas leiam o livro, né? Então, mesmo que não tenha seguido os debates dos capítulos anteriores, você pode se inscrever no programa, que é o livro todo, mas você pode se inscrever em cada capítulo, você pode receber aí o certificado dos capítulos que você leu e participou dos debates. Quem não participou e quer ver os debates anteriores, está na página do YouTube do Ecofrag, uma playlist lá com todos os debates anteriores, porque ele já está público, né? Todas as lives anteriores. E também, quem prefere, é o Bruto, né? Lá vai estar o Bruto, né? O YouTube vai estar sempre sem edição. Mas quem quiser um áudio mais limpo, vai estar no podcast, né? No nosso podcast do Ecofrag também, chama Ecovolução. Então, você pode ouvir, a gente está aos pouquinhos, editando, que aí demora mais, né? Editando e publicando lá. Agora, nessa sexta-feira, sai o terceiro capítulo, né? Terceiro capítulo. Então, a gente está mais atrasado lá no podcast por causa dessa demora da edição. Tá? O que mais? Acho que de lembretes iniciais é isso. Não vi se vocês estão colocando aí que estavam vendo bem, está tudo tranquilo. Hoje a Erika veio, hoje a Erika vai participar. Na semana passada, ela teve o problema e não pôde participar. Chama a preguiça. Ou não, teve uma outra coisa. Não, não, eu tinha que entregar o parecer, eu entreguei. Então, tá bom, tá liberado, tá liberado. Chama só falta de organização, mas eu estou tranquilo. Quer falar alguma coisa, Rogério? Esqueci de abrir para você falar do projeto, né? É, então, assim, rapidinho, eu pus meu e-mail aí. A gente recupera para os comentários pela live, né? Então, para saber quem estava aí. Mas, eventualmente, alguém que não deu boa tarde ou que, então, não ficou registrado, é bom mandar um e-mail para mim, só com o nome, que eu confirmo a presença. E também, se você reparar que não teve a sua presença registrada em alguma das lives anteriores que você assistiu ao vivo, né? Tem que ser isso, porque senão fica muito difícil da gente registrar todo mundo que fala que assistiu depois. Me manda esse e-mail também, que eu coloco a presença nas anteriores que você não participou. E, se alguém não tiver escrito ainda, tem que entrar numa página chamada KX. KX, que é o nosso sistema de ações de extensão. Então, você se inscreve primeiro no projeto e depois em cada live, para a gente poder, depois, ter um certificado. Ah, você assistiu a seis, sete lives, cada uma tem uma média de duas horas de certificado. Então, aí você se inscreve primeiro no projeto e aí, essa semana, você se inscreve para o capítulo 12, aí daqui a 15 dias para o 13 e depois para o 14. Enfim, é basicamente isso. Tem que se inscrever em dois locais diferentes, mas os nomes que eu estou vendo aqui, praticamente todo mundo já está inscrito. Andressa, se preocupa, não. A gente também vai sentir falta, mas a gente vai dar um jeito nisso, tá? Dessas lives. Aguarde. Aí, a Andressa falou que sentiu falta de você na live passada, Érica. E o Wilson falou que você vai falar de evolução das aves hoje, hein? Ah, lá, lá. Se prepara. Nossa, eu não li o capítulo, gente, eu não li o capítulo anterior, não sei. Não, eu não pedi uma discussão de vou falar das aves. Ah, Castro. Eu pedi uma discussão das ratitas, não era isso? Era, era. A gente comentou sobre as aves que não voam, né? É, ratitas, 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 que não voam, é. Ah, ótimo, legal. Aí, é só você falar rapidinho, rapidinho, no máximo de duas horas, sobre toda a evolução da... Toda, de todas as aves, tem 9 mil aves. Não, vou falar detalhe por detalhe, vocês vão ver. Mais detalhe por detalhe. Então, nesse capítulo, o que ele vai falar? Vou dar aquela resumida básica. Né? E depois a gente começa a fazer a discussão. E apontar algumas coisas, tá? Então, ele vai falar, de novo, né? Como é a continuação, ele vai continuar falando de como as espécies estão espalhadas, estão distribuídas ao longo do espaço, né? Os continentes e tudo. Só que ele foca agora, nesse capítulo, mais nos ambientes aquáticos, né? Então, principalmente água doce, água salgada, né? E um foco grande, especial, as ilhas, né? Então, ele vai falar um pouquinho. Se eu ficar falando muito, daqui a pouco vai tomar a minha fala. Depois eu volto a falar, né? Mas ele vai dando os exemplos de distribuição e algumas curiosidades nesses ambientes. Tanto aquático, quanto marinho e, principalmente, mais ênfase, as ilhas, né? Então, Vinícius, quer começar falando aí um pouquinho? Depois a gente... Vamos lá. Vamos lá. Bom, o que eu gostei nesse capítulo? Primeiro, que é a continuação do outro, né? Então, ele separou, acho que... Só porque se fosse sem separação, ia ficar um capítulo enorme, né? E aí, quebrando, ficou um pouco mais didático, assim, menos cansativo como capítulo. Mas é o mesmo assunto, deu continuidade mesmo ao capítulo anterior. E como no capítulo anterior ele tinha feito aquela série de experimentos de mergulhar, não sei quantos tipos de sementes, não sei durante quanto tempo, em água salgada, para ver se elas aguentavam, se elas germinavam depois. E a maioria germinava, uma porcentagem grande germinava. que eu achei curioso, que ele faz isso com um pouquinho de lama de lago, não de colocar na água salgada, né? Mas simplesmente tirar, sei lá, uma colher de sopa de lama, de fundo de lodo de lago, de rio, e depois ver o que que cresce daquela lama, né? Depois de um tempo fora da água. E o que ele estava querendo verificar era a hipótese de um possível transporte de vários organismos, principalmente invertebrados, nos pés, por exemplo, de aves aquáticas, né? O patos, por exemplo. E ele dá um número lá, eu não anotei o número, mas era um número alto, assim, o número de espécies que brotam depois dessa lama ficar um tempo, vamos dizer assim, no seco. A lama das patas dos patos? É, na verdade era lama de... Acho que ele não era... Era de rio, né? De lago, assim. De água doce. É, de água doce, e deixou fora da água, né? Um tempo, secou, e quando ele hidratou de novo, o que que crescia lá, depois de um bom tempo seca? E cresceu um monte, apareceu um monte de coisa, né? E eu achei isso interessante. Tem alguns trabalhos, alguns não, tem vários, que mostram essa possibilidade. Então, mas ele vislumbrou isso e foi lá testar. Igual foi o lance lá das sementes na água salgada, né? Mostrou que é possível. Então, achei isso interessante. O que mais? Ele... Só para um parênteses aí, Vinícius. Antes de continuar as outras, eu fiquei pensando, uma coisa que a gente falou várias vezes já, para não confundir, né? Do anacronismo histórico, de considerar as coisas na época. Agora, você imagina hoje em dia você, Vinícius, você vai dar um parecer com um projeto de iniciação científica enviado pelo aluno do Rogério. Aí o aluno do Rogério fala assim, olha, meu projeto de iniciação científica, eu vou pegar três colheres de sopa de apenas um lago de lama e vou colocar numa xícara e vou ficar vendo quantas espécies germinam. E com isso eu vou provar a teoria da seleção natural. Você aprovou ou você não aprovou? Mas isso é uma genialidade, você não está considerando a genialidade do aluno. Você vai achando que não é possível encontrar. Não, isso que eu achei legal do Darwin, né? Fazendo experimentos super simples e, de repente, pensando em processos super elaborados, né? A seleção natural e como é que vai ter esse processo de dispersão a longas distâncias através de lamas, né? E como tentar explicar isso em lagos, né? Rios de bacias diferentes, mas com o mesmo conjunto de espécies, ou auto-similaridade entre as espécies. Então, tem que ter um processo de dispersão, mas... Opa, acho que interrompeu a... Você travou. É, é. Cortou o áudio dela. É, respondendo ao Rogério, eu aprovaria, viu, Rogério? Porque é melhor a gente se precaver, né? De repente vai que é um novo Darwin aí, né? Mas, cara, eu acho que isso, na verdade, são essas coisas geniais que, às vezes, falta até reproduzir, né? Repetir mais, ver escala, ver uma série de outras coisas. Eu acho interessante a pergunta e como ele propôs o teste, assim. Achei bem legal. A Erika voltou aí. Comenta, Erika. Pode encerrar aí, Erika, o que você estava falando. Cortou o teu áudio. Não, então, eu achei fantástico. Não, no capítulo, assim, eu fiquei imaginando, assim, se... Como ele consegue desenvolver teorias tão, assim, teorias ou construir um raciocínio tão elaborado com as ferramentas que ele tinha na época ou com o conhecimento que ele tinha na época, né? Então, a gente hoje não consegue trabalhar sem computador, não consegue trabalhar sem internet, mas ele fazendo experimentos super simples com, assim, sem conhecimento da teoria de tectônica de placa, sem o relógio molecular, sem nada, ele fica imaginando todas essas coisas. Então, imagina se ele vivesse hoje? Quem é ele ser, né? Realmente, ele é maravilhoso, viu? Impressionante. Outra coisa tem que lembrar que hoje já está batida essa história, né? Mas já... O livro é cheio disso, né? Cada capítulo tem... Então... Cinco, seis, dez dessas experimentinhas, assim, e tem cara que diz o contrário, né? Primeiro ele pensou, depois ele testou, né? Então, aquela coisa assim, nossa, mas uma possibilidade é o pássaro voar. Ah, mas aí tem que ter alguma evidência de que na lama tem coisa e se você cai e voltar... Ó, tem... Não existe resultado nenhum, mas eu tenho aqui um testinho. Então, são várias coisas pequenininhas, né? Que, às vezes, você fazer um experimento de uma coisa já batida e aí fazer um lago, uma coisa assim, é ruim, né? Agora, você fazer trezentas evidências de coisa para juntar tudo e aí, no final, dar uma teoria, né? Uma senhora teoria, aí eu acho que isso aqui é outra força, né? Vamos dizer assim, né? É diferente de pensar, né? Não é um projeto pensado, né? É uma ideia que ele está lançando você vê que não tem método. Não tem método esse livro. É só uma ideia que ele está pensando. E o teste da hipótese seria essas evidênciasinhas, assim, né? Vamos dizer assim, né? Que, lógico, depois o pessoal foi testando, né? Foi mais tarde começando a ver as evidências e tudo, né? Mas a ideia do livro não era um projeto de iniciação científica. Está mais para a filosofia, né? De criar uma hipótese e a parte teórica, né? Empírica, né? E o fascinante é a simplicidade, né? Com coisas muito simples, ele... Com uma abrangência, uma universalidade enorme, assim, muito legal, né? Outra coisa que ele fala que eu gostei também, já conhecia, mas, de qualquer forma, é legal ver escrito ali de novo, né? o lance dos anfíbios serem um pouco representados em ilhas, né? Anfíbios não, sempre não. Os batracos. Batracos. Fui procurar o que era batracos. Eu não consegui... Pelo amor de Deus, quem traduziu esse negócio para o batracos? São os problemas das traduções aí que depois nós vamos discutir, né? É. Mas não só os anfíbios, os mamíferos também, é um grupo pouco representado nas ilhas, né? E ele também fala lá que as ilhas geralmente são uma subamostragem da fauna e da flora do continente mais próximo, né? Então, ele mostra as evidências disso, dá uma quantificada, né? Então, são todas coisas interessantes e simples, né? Teoricamente simples, assim, de se verificar. E ele chamando atenção para isso, assim. E os anfíbios, a gente sabe, né? Que é a dificuldade da pele deles de sobreviver à água salgada. Então, é um grupo mesmo que para chegar em ilhas seria uma aventura bem arriscada, né? Tem um ou outro caso, assim, muito de exceção. A maioria realmente não é assim que acontece. E dos mamíferos, eu achei legal que aí ele chamou atenção para o oposto, né? Dos mamíferos ausentes em ilhas e citou o caso dos morcegos chegando em várias, várias ilhas, né? E aí ele dá uma espetada de novo na... Ele chama lá de criações independentes, que seria o criacionismo, né? De múltiplas espécies em vários lugares. Aí ele fala assim, nossa, seria um tipo, mais ou menos isso, seria um preciosismo desse criador, né? Criar morcegos e não criar nem anfíbios, nem outros grupos de mamíferos nas ilhas, né? E aí ele dá, então, a espetada dele ali nos criacionistas. Então, tem várias coisas que são muito legais, assim, as outras eu vou discutindo, mas aí, conforme os outros vão falando, deixa os outros continuarem aí. Dessa coisa dos mamíferos, eu, assim, eu fiquei impressionada com a raposa das ilhas Malvinas. Aí eu falei assim, nossa, tem... Falklands. A ilha é Falklands. Falklands. A ilha é Falklands. Se tiver o inglês entre nós, a gente fala Malvinas. Se tiver o argentino entre nós, a gente fala Falklands. A gente tem que provocar eles. Não, mas por uma questão biogeográfica, não está mais perto da América do Sul do que da Inglaterra, então é Malvinas mesmo. Não, mas aí, se tiver o argentino, eu vou falar Falklands, claro. eu vou provocá-lo. Não, aí eu fui ver, falei assim, nossa, mas como é que apareceu um mamífero lá nas Ilhas Malvinas, né? E ele fala que tem uma profundidade... Predador, né? Hã? Um predador, né? Um predador de topo, Ou de médio e forte. Eu acho que eram 400 quilômetros de distância do continente, né? E ainda tem um tanto de profundidade que ele mencionou que eu esqueci agora. Fale assim, você que é incrível, né? E como ele conseguiu chegar até essas ilhas, até a ilha, e como é que ele sobreviveu ao longo do tempo. Aí, depois eu fui ver sobre quem... Eu fui ver a foto dele, fui ver quem era direito a essa espécie, mas essa espécie foi extinta em 1800. Aí, eu fui ver o porquê das extinções. Aí, a extinção é por causa dos seres humanos, que primeiro eles resolveram resolveram caçá-lo para pegar a pele e depois criaram incentivo, porque ele estava comendo muitas ovelhas e criou incentivo à matança desse... dessa raposa. Eu falei assim, gente, como... assim, ele sobreviveu, ele conseguiu chegar até uma ilha, né? Passou... Foi... É! Não, isso aconteceu pela variação na profundidade dos oceanos e no quaternário, ele conseguiu chegar até lá, sobreviveu a várias mudanças climáticas, mas não resistiu à colonização dos seres humanos. Gente, como... não é horrível, assim, você... Você, em pouco tempo de colonização, eles exterminaram por um motivo assim tão... tão injusto, né? De... de caçar as ovelhas ou por... por o prazer da pele. É, cultura, né? Era pior... Por um lado, era pior antigamente, né? Nessa coisa da caça, Era muito mais regulada e veio com... não sei quem que caçou, se foram os argentinos ou se foram os ingleses. Os ingleses colonizaram depois com a guerra, né? Foram... Porque se for os ingleses, já tem essa cultura da caça e principalmente raposa, né? Tem essa coisa da caça raposa, uma cultura forte lá até hoje, né? De caçar raposa, um esporte, né? Vamos dizer assim, né? Mas lá, raposa na Inglaterra, se eu não me engano, ela é até... Poxa, mas... Não sei se é praga, né? Tipo o javali aqui, mas ele chegou, talvez o Rogério possa falar melhor, porque ele morou perto lá, né? Mas, hoje acho que deve ter proibida, mas pelo menos não é uma coisa assim, até hoje existe raposa, é uma espécie que não está em extinção. Mas numa ilha, né? Uma ilha que deve ter uma população pequenininha, Complicada de resistir, Pouca presa, né? E aí... Eu acho que ainda tem caça da raposa hoje, lá. Lá? Não, não chega essa praga, não, assim, não é praga. Mesmo com a caça, ela não está em extinção, né? Começada, né? Mas continua sendo, e continua sendo aquelas coisas igual, assim, muito aristocráticas, sabe? Aquelas imagens que a gente tem de televisão, daqueles caras com aquelas boininhas no cavalo, com aquela roupa meio vermelha, e rola um chupo. Os beagles na frente, né? Os beagles. Os cachorros, né? E rola, assim, uma galera, tipo assim, meio limpista, ativista, que vai lá atrapalhar os cavalos, os caras, na violência mesmo, assim, o negócio não é brincadeira, não. Mais ou menos. É, não, isso eu fiquei triste. O Celso está falando que acredita que os ingleses ocuparam antes, a Malvina, que está na raiz da disputa entre os dois países, então, pode ser que essa cultura da caça raposa, né? A Andresa falou que os seres humanos continuam destruindo tudo, é verdade, até hoje, hoje até em, acho que até pior em vários sentidos, em massa, né? Não é especificamente uma espécie, né? Mas, de certa forma, sabe uma coisa que me chamou a atenção no capítulo? Isso eu não sabia, que ele fala uma coisa legal, assim, que eu achei interessante, que entre continentes ou ilhas, né? Marinhas, tem uma diferença da fauna dependendo da profundidade do mar, engraçado, né? Quando a profundidade é maior, profundidade do fundo oceânico, né? Quando a profundidade é maior, a diferença da fauna é maior, né? Então, interessante, né? Provavelmente, ele não cita, né? Mas, provavelmente, é porque em algum momento, acho que tem uma profundidade menor, pode ser que quando, na época do, que o mar baixou, né? Tenha se formado alguma ponte, alguma maneira de se comunicar entre as duas matas de terra ou a ponte ou se aproximou de um jeito que ficava mais fácil trocar as faunas, né? A movimentação e a dispersão. E em locais que esse fundo do mar era muito grande, mesmo com a água baixando muito, não tinha essa possibilidade, né? Achei muito interessante isso, né? Legal, não sabia dessa história. Eu gostei, eu gostei, porque ele falasse, não, mas Wallace que é todo detalhe, não sei, eu não sei, ele falou, mas ele disse assim que Wallace poderia desprendar essa parte, porque ele tem um estudo muito minucioso nessa parte das ilhas do arquipélago malarco, né? Wallace, realmente, Wallace, ele esse padrão de distribuição geográfica, né? Entre as ilhas, entre a parte que vai das Índias e da parte da Austrália para pegar essa variação do arquipélago malarco, e aí tem até o nome do Wallace, que chama a ilha, linha de Wallace, que separa nessa parte mais profunda do mar em que tem essa divergência, né, da fauna nessa composição. Muito legal, ele foi visionário nessa parte. Sim, jogou para Wallace, né? É, o Wallace que ia desenhar tudo, mas foi legal. Mas eu não sabia que algumas evidências, né, eu pensei que o Wallace que tivesse descoberto tudo, mas já tinha algumas evidências, ele citou um outro autor, e aí acho que o Wallace que detalhou toda essa distribuição geográfica, né, entre cada uma dessas ilhas no arquipélago. Achei legal. Uma outra coisa que eu achei interessante é que ele fala da, como chama isso, da substituição, né, não lembro o nome certinho que ele fala, mas é que em locais em ilhas muito remotas, assim, o papel, vamos dizer assim, o nicho, eu não falo o nicho, mas é como se fosse o nicho dos mamíferos nessas ilhas que são substituídos por aves ou por répteas, né? Então, eu achei interessante também, né? Então, algumas aves que, alguns papéis funcionais de mamíferos que são normalmente mamíferos em continente são desempenhados por algumas aves, né? Aves predadoras, aves carnívoras, como se chama? Detritívoras, né? Que pega carniça, né? Esqueci o nome disso. Répteis também, né? Então, eu achei interessante isso, né? Legal isso. Ah, tem o dragão de Comoda é um exemplo de predador, que lá não tem mamífero, ele tem o papel de um grande predador. que tá aí é um bicho sinistra, né? Que é um jacaré, um jacaré, né? E ele nada, e ele nada, cara. Ele nada muito no mar, né? Ele atravessa, já viu um documentário, naqueles, como é que é o nome daqueles, na National Geographic, é um Discovery, né? Na Discovery, que ele se locomove nadando, não sei se, tá pegando onda, tá pegando onda, daqui a pouco vê um dragão de Comoda do seu lado. Jogando jacaré, o jacaré quase se pegando. É meio sinistro que ele tem um, não sei se é veneno, ou as próprias bactérias da boca dele são meio sinistronas, e as duas coisas, tem veneno, ele morde e larga. Aí espera a vítima cair, né? Então, aí ele vai seguindo tranquilamente, vai seguindo o cheiro, a trilha do bicho que ele pegou, que ele mordeu, que daqui a pouco ele não vai aguentar e vai cair, ele vai pegar mais fácil, né? e só dá o bote, que é meio parado, né? Ele é finista, então, é um exemplo, né, do papel do mamífero, né? E a ave, Erika? Tem alguma ave, assim, que você está lembrando que faz o papel, a não ser tradicionalmente tipo a butre da vida, o urubu, né, que já faz o papel aqui no continente mesmo, mas acho que, porque tem alguns, por exemplo, a hiena, né, o chacal, é chacal, né, que eu sempre confundo, é chacal na África, né, que faz o papel do bicho recém-morto, né? Depois dos grandes predadores, aí o bicho já está um pouco mais decomposto, vem esses outros bichos da butre, né? Só que em ilhas, como não tem... Mas, sabe, eu não consigo pensar, assim, na... Porque elas possuem todas as funções, pelo menos funções ecológicas, então eu não consigo imaginar uma substituição. O que que acontece é o relaxamento, relaxamento da... em ilhas, né, então as aves tendem a ficar grandes ou muito pequenas em função da ausência de predadores, né, então aquele... Não boa também, né? Não boa, né? Um exemplo disso, né, a ausência de um predador de topo faz com... fez com que houvesse um relaxamento na... na... na seleção, em função do tamanho, ela deixou de... de voar, ela... ela... e também... ela tem um tamanho muito grande, então ela... se houvesse um predador, com certeza, ela iria ser eliminada pela seleção natural, né, mas na ausência houve esse relaxamento, então isso tem. Mas... Ela ocupa também nichos de... que já ocupam, mas ela aumenta, né, então, por exemplo, ela já é dispersora de sementes, né, no continente, né, mas alguns mamíferos também são, né, para macacos, né, são vários bons dispersos de sementes. Pode ser que, não tendo eles, elas sozinhas fazem todo o papel, né, e tem um leque maior de espécies de árvores, de plantas que ela... que ela atua, né, vamos dizer assim, né. Ah, sim, sim, isso pode ter. Ampliar o nicho. Né, ampliar o nicho, isso. Isso pode ter, sim. Ah, ele dá o exemplo com planta, né, ele fala de algumas famílias que são, no continente, são mais herbáceas e tal, mas que em ilhas viram arbustos ou até árvores, né. É verdade. É uma coisa desse tipo também. E acho que, quando ele comenta dos mamíferos, ele está pensando assim, quando ele fala das aves, acho que a ocupação também do nicho terrestre, né, que era muito comum, né, em ilhas, as aves ocuparem, ficarem, perderem a capacidade de voar, ou então não voarem, né, tipo, sei lá, o kiwi... Não está falando de fruta ou está falando de aves? Dodô! Das duas coisas, né? Não, mas é... Quando ele está... A origem dela voava... Não, peraí. Originalmente voava e ainda não voou mais? É, é. No caso do Dodô, foi assim. Original, ele era uma pomba, originalmente o ancestral era um colombiforme, então voava e também menor. Aí chegando, colonizando lá, eles, por um processo de seleção e evolução, ele se transformou numa galinha, não, mais do que uma galinha, acho que era gigante, né? Grande, grande. Maior do que galinha, né? Uma avestruz. Um avestruz. O fogo virou um avestruz e perdeu a capacidade de voo. Mas é isso que aconteceu, né? Agora, o problema é ele tentar, assim, como ele consegue explicar o processo de dispensão, por exemplo, no caso do exemplo que o Vinícius deu, de moluscos que são que os ovos ou as larvas, né? Ficam aderidas às patas dos patos e aí eles conseguem se dispersar a longa distância. Mas eu fiquei pensando, como é que ele vai explicar uma ratita, por exemplo? Como é que ele vai explicar uma ave que originalmente não voava e tem locais muito longos? Sim, a dispersão não poderia, não conseguiria explicar por meio de de processo de dispersão a longa distância nem por, assim, eventuais que ele recorre ao tempo, né? São eventos raríssimos que ao longo do tempo isso iria acontecer. Então, a presença de aves que originalmente não voam em locais muito distintos. Como é que ele iria explicar isso? Mas ele foi elegante, eu achei, Érica. Não no exemplo da... Ele não cita as ratitas, né? Nesse capítulo, mas ele fala da flora da Nova Zelândia e que ela é, em parte, muito parecida com a da Austrália, mas não só. Tem uma similaridade também com a América do Sul e o Cabo da Boa Esperança ali, né? O Cabo do Sul da África ali, né? Da África do Sul. E aí ele... Que isso é decorrência da tectônica de placas, porque essas unidades eram unidas há um tempo bem atrás do passado geológico. Só que aí ele pega e fala assim, isso a gente ainda não consegue explicar, mas alguém vai explicar em algum... Quando foi, ele assim, eu não sei explicar isso agora, mas... Ele não puxa pra ele todas as respostas. Aquilo que ele vê que o padrão não bate com uma explicação meramente migratória, ele foi... Eu gostei da postura dele, entendeu? Ele podia omitir isso, ele podia esconder, podia fazer uma baita de uma migração, uma viagem absurda pra explicar. E aí ele achou melhor falar, eu simplesmente não sei, é tão... De novo, ele foi simples, foi honesto, né? Então, até nisso, o cara foi elegante assim, né? Eu também posso começar a colocar isso na minha discussão, né? Coisas negativas, Resultados negativos, né? Eu não sei explicar, mas alguém vai explicar. Ótimo! Darwin, já pensei sobre o que eu não posso fazer. ele fez isso, eu também posso fazer, né? Como Darwin, assim como Darwin, desconhecido. Ele não publicaria na minha revista, não sei o que eu não sei. Mas o Vandero fala isso no capítulo passado, né? Que ele vai falar dessas... dessas diferenças continentais, né? E aí ele fala um pouco, a gente já comentou da vicariança, da placa tectônica que inventou depois, mas ele vai falando algumas, não foi nem ele, Ele vai falando de algumas hipóteses, né? Que tem de por ilhas, de ter por ilhas, de ter algum corredor que depois acabou, né? Seguiu, desapareceu. Ou por ilhas tutuãs. Ele vai falando de algumas hipóteses, assim, né? Existia antes da tectônica de placa, né? Mas... E aí, dessa vez, ele não falou muito, ele só achou legal. O padrão não bate só com essa explicação. Por essa explicação, a gente não... não dá pra entender esse padrão que a gente encontra da Nova Zelândia e Austrália. Então, tem alguma coisa por trás. Ele levanta a bola, tipo assim, gente, alguém... Faz parte do papel do cientista também, né? Alguém dá uma olhada nesse padrão que tá estranho aí, né? Só retomando, a gente tem que lembrar sempre o pessoal que ele não conhecia a tectônica de placas, não conhecia a ideia da deriva continental. Também, ele não ia querer explicar tudo, embora ele até tentasse, mas no capítulo passado que ele falou das ratitas, era uma coisa assim, tá, então me explica o fato de que você tem duas espécies de ema na América do Sul e elas são muito mais próximas uma da outra do que com outras espécies. Então, isso, se fosse uma teoria de criação independente, não faria sentido, porque se você... se cada uma foi criada em um lugar, porque você tem logo duas que são muito próximas e aí você fala assim, ah, dentro do mesmo continente, sempre você tem um grupo de espécies muito mais aparentadas entre si do que entre continentes. Me explica isso, Mané. Você aí da teoria da criação independente. É, você é isso. Você aí... Nenhuma coisa que ele fala das ilhas, né? Que eu acho a principal sacada desse capítulo. Eu falo assim, por que as ilhas distantes dos continentes? Tem espécies que são diferentes, mas mais próximas do continente mais próximo, embora seja um ambiente muito mais distinto do que com ilhas super longe, que tem um ambiente parecido, mas aí tem faunas distintas. Ele usa o exemplo de Galápagos, né? Por que que os pássaros das Galápagos são mais parecidos com os pássaros do continente americano e o ambiente de Galápagos não tem nada a ver? São ilhas vulcânicas com solo pobre, não sei o que, que não tem nada a ver com a costa do Equador ali, que é uma floresta tropical, mas não tem... E as espécies são próximas, mas em compensação, quando você compara com o Cabo Verde, que aí tem uma origem vulcânica semelhante, latitude semelhante, aspectos semelhantes, as espécies não têm nada a ver com o Cabo Verde. Se os caras falaram, se você está criando independentemente em cada lugar de acordo com as condições físicas, então Galápagos tinha que ter uma flora parecida com o Cabo Verde e não parecida com o do lugar mais próximo que é o continente. Essa sacada, para mim, é a mais brilhante de todas, é tipo uma sinuca de bico, não tem como sair dessa. Ah, sempre tem religioso, então é mais uma sacada. Sempre tem, né? Deus quis. Pronto, já matou todo ano. Mas é mais uma dentro da ideia do capítulo anterior, né? Você fala assim, bom, é um fato muito curioso isso que ele chama atenção e aí ele pega vários exemplos de você ter uma ilha, mas é sempre próxima mesmo longe e aí até ele meio que infere a relação especiária, né? Mesmo tendo uma fauna e flora extremamente empobrecida, ela vai ser próxima de quem? Vai ser próxima do continente, mais próxima e mesmo dentro da ilha ele fala assim, vai ser pequenas diferenças e um mais próximo entre si do que o outro. Fala, pô, né? É tão óbvio quando a gente fala isso hoje em dia que qualquer pessoa, assim, que não seja um terraplanista, né? Vai entender, fala, pô, é verdade, você tem 23, 26, sei lá quantas espécies lá dos tentidões, os coros, são todos próximos entre si, pequenas diferencinhas e próximos do Equador. Bom, o que mais você quer, né, Fiote? Evidências, assim, né? Mas, de novo, são só evidências anedóticas, né? De novo, isso é legal também pontuar, né? Que o comentário da Erika ligando com o comentário do Rogério lá atrás, né? É uma publicação em livro é muito diferente de uma publicação em artigo científico, né? Então, todos esses experimentosinhos, essas evidências anedóticas que ele vai citando, isso não caberia no artigo, né? Não dá pra fazer, como a Erika brincou, o artigo, ah, alguém explica aí pra mim, eu não sei explicar, só sei que não tá batendo, né? Isso não dava pra fazer no artigo, né? Mas, se você escrevesse um livro, isso dá pra fazer. Aquela coisa do qualquer não escreve um livro, inclusive o Olavo de Carvalho. E, mas nem todo mundo publica num artigo. Lógico que isso não quer dizer que não saia falhas, tem várias falhas, né? Tem falhas homéricas, assim, né? Mas é só um... É uma vez famosa, mas são linguagens diferentes e objetivos diferentes. Aí, pra você publicar um artigo, você tem que ter um método muito mais específico, muito mais trabalhado, muito mais abrangente, analisável, um tamanho astral grande, né? E pra você falar um... Escrever um livro, uma teoria geral, você pode fazer uma revisão de outros artigos, falar coisas anedóticas, e depois alguém, se for levar seu livro a sério, sua teoria a sério, sua teoria a sério que tá publicada no livro, vão testar em artigos científicos. Então, são linguagens um pouco diferentes. Esse livro tá mais pra divulgação de uma ideia do que um artigo científico, assim, né? Então, isso também é legal pontuar, né? O que a Cris falou, se dá pra fazer um artigo... Não dá. Brincando, né? Como eu vi com os caras que falaram. Eu não ia passar. mas um comentário que a Andresa comentou que ela fica impressionada com a visão macro-biogeográfica e macro-evolutiva do Darwin. Isso realmente é impressionante mesmo. Eu acho que tava no boom aí da macroecologia, né? Da macroecologia, da biografia, né? Acho que é uma... É interessante. Mas esse aspecto dele, assim, também tem aquela coisa que a gente falou, Flávio, de lembrar que era uma outra época, né? São cento e... sessenta anos atrás. Então, mesmo os livros científicos tinham um caráter diferente do que tinha hoje, né? A gente não tinha essa ideia de tamanho amostral era muito diferente, de controle era muito diferente, do rigor, de quanto você precisa pro provar alguma coisa. Então, mesmo assim, esses experimentos na época eram... Era isso que era a ciência na época, né? Mudou, mudou muito, né? Porque não tinha tanto, né? Oi? Não tinha muitos, né? Então, qualquer evidência, né? Qualquer evidência era uma evidência. Depois começa a ter uma evidência, requerer evidências mais detalhadas, né? Porque já tinha muitas evidências anedóticas, né? Aí começa a requerer uma... A partir da década de setenta, se eu não me engano, ou sessenta, começa a ter esse tipo de artigo que a gente enrate, né? Que tem essa estrutura de introdução, atraso de métodos, resultado, discussão, né? Antes não, eram relatos, né? Era mais solto, né? Artigos grandes, né? Hoje em dia, é cada vez mais curto. Sabe, uma coisinha... Uma coisinha só, se eu completar, porque tinha a ver ainda com aquele lance da migração, Érica, dele jogar que ele não sabe, mas que vai ser encontrado no mecanismo, esse foi o ponto que, na verdade, assim, pode até falar assim, ah, tudo bem, né? Ele estava confiante, mas eu achei que ficou numa cara um pouquinho de raciocínio circular. Ele fala assim, ó, essas hipóteses que eu estou sugerindo de migração, da pata do pato, do não sei o quê, que germina e que pode ir, e a proximidade das espécies que ele fala das ilhas oceânicas com continentes mais próximos e eventos aleatórios de migração são compatíveis com a minha teoria. Portanto, os casos que eu não explico, algum evento de migração vai explicar. Eu acho assim, essa parte final ficou parecendo assim, ah, tá, alguma coisa que está de acordo com a minha teoria ou que não tiver vai estar de acordo no futuro porque alguém vai explicar. Então, ficou meio circular esse final, eu achei assim. Mas isso é no resumo do capítulo, não é não, Rogério? É, é no resumo. porque no corpo do capítulo ele não fala isso. No resumo, eu também senti contradição dele. No capítulo, ele foi mais, vamos dizer assim, elegante, chega lá no resumo, ele fala, quer saber, não vou falar o que não bate com a teoria, deixa eu só reforçar a teoria. Fica meio ad hoc, fala assim, aquilo que não bate vai bater um dia, ou eu acho uma explicação alternativa que se encaixe. Hoje em dia, a gente também olharia e falaria, hum, é meio esquisito isso. Mas enfim, ele pode ou não, se eu fizer isso, ou vou ser cancelado na teoria? Não, uma coisa que eu, nesse capítulo, ele faz ênfase às aves, ele menciona as aves de Galápos, ele menciona o sabiá, sabiá do campo, e aí que tem específico em três ilhas, ele fala exatamente o padrão que você acabou de descrever, que são as que são mais próximas, são mais semelhantes entre si, mas apresentam internamente pequenas divergências, fala dos tentilhões, mas é nesse capítulo, então, eu tive uma impressão errada, assim, que a ênfase da teoria seria baseada principalmente nos tentilhões de Darwin, mas, mas não, os tentilhões apareceram aqui, nesse, num exemplo entre milhares de outros exemplos que ele coloca, desde anfíbios, plantas, e moluscos, cracas, e tudo mais, né, então, mas, por que isso? Se eu fosse dar, qual foi o exemplo mais citado, foram os pombos, não foram os tentilhões de galáfos, aí eu não entendi. Ah, é porque tem duas coisas, uma coisa é, é, são duas coisas, uma coisa, os pombos seriam um exemplo, vamos separar-se um livro em duas evidências, em três evidências, as evidências de que ele começa falando lá no começo dos primeiros capítulos de seleção artificial, então a seleção artificial, primeiro, aí a seleção artificial entra o pombo, né, então o pombo, um exemplo, vários outros exemplos de seleção artificial, imitando a seleção natural, né, a outra parte, depois da seleção artificial, é falando das evidências, evidências geológicas, né, então as evidências geológicas, como fósseis, antigos e fósseis com continuação, né, como diz assim, não é continuação, é com os elos, né, os fósseis, como evidências da evolução, intermediários, como evidências da evolução, né, e a terceira parte, é a, são os exemplos atuais, né, são os exemplos atuais que ele, que ele, que ele coloca, principalmente ilhas diferentes, essa coisa do, tá perto, em várias ilhas, tem algumas espécies, outras não tem, pera, então a coisa, depois, um monte de gente começou a trabalhar com esses, com esses centilhões de Galápagos, né, os Grants, de um dos livros que a gente, que a gente fala lá, que ele ficou 30 anos trabalhando, medindo, os centilhões de Darwin, tudo, e, principalmente, o David Finch, Finch, ou Finch, agora eu sempre esqueço o sobrenome dele, eu acho que é David Finch, que fez aquele trabalho clássico de nicho, né, de, de deslocamento de caracteres no nismo, quer dizer, que os mesmos passarinhos, as mesmas espécies de centilhão, quando estão juntos numa ilha, quando estão separados, tem uma amplitude de caracteres, que ele pegou o tamanho do bico e a largura do bico, e aí eles estão, e quando eles estão separados, a espécie A, tem toda uma amplitude, a espécie B, tem outra amplitude, muito parecida, muito parecida, entre si, quando eles estão juntos numa ilha, cada um tem uma amplitude pequenininha e eles não se sobrepõem, o tamanho do bico de um não sobrepõe no formato do tamanho do bico de outro, então esse artigo clássico também popularizou um pouco a ideia de centilhão e Darwin, né, que é o centilhão de Darwin, de centilhão, de Darwin, entendeu? Ah, entendi, mas não é que o Darwin, eu pensei que na origem das espécies o Darwin enfatizar os centilhões, não, ele coloca os centilhões num bolo com um monte, por exemplo, ah, então foi um bolo, pode ter uma outra explicação adicional também, que na verdade, assim, ele era um naturalista geral, de grupo específico, ele era especialista em cracas, um grupo que ele se aprofundou mais na taxonomia, todos os outros, ele trouxe, todos os outros, ele trouxe para os especialistas dos museus lá de Londres identificar, então as aves ali, na hora, ele nem se perguntou que eram tentilhões, quem identificou isso foi um ornitólogo lá do museu de Londres, ele quase, ele era todo metido a registrar todas as informações, mas ele, por muito pouco, ele não perdeu a informação dos jabutis das ilhas, que também tinha, cada um tem uma morfologia de casco e tal, e eles capturaram vários e trouxeram para a bordo, naquela época eles levavam muitos jabutis nas embarcações, porque são bichos que aguentam bastante tempo sem beber água e sem comer, ficam vivos, bastante tempo, e aí como fonte de carne, que é uma fonte de proteína que é difícil de ter em alto mar, às vezes, então eles levaram vários desses jabutis e ele não não deu muita bola para essa coisa da morfologia do casco, alguém registrou para isso, não lembro se foi o próprio comandante lá do Bigo, o Fitzgeroy lá, que tinha esse registro e depois ele conseguiu recuperar essa informação, mas por muito pouco isso passa batido por ele. Então, na verdade, como ele não era talvez especialista nesses grupos, num primeiro momento ele não enfatizou tanto, ou não era o foco principal dele, ou o interesse principal, era uma evidência para a teoria dele, então, nesse aspecto ele lista ali, ele coloca, mas não que isso é o centro do livro ou tudo gire em torno desse exemplo com os tentilhões, assim como ele não explorou, não lembro agora se nos outros capítulos ele vai citar, mas não explorou muito o lance desses jabutis nas mesmas ilhas, então, era até legal porque tinha os tentilhões e tinha os jabutis para usar de exemplo, são coisas que acho que depois o pessoal foi pesquisando, foi encontrando os reforços da teoria dele com detalhamento e novas ferramentas, que nem o Flávio falou, e aí isso ganha outra proporção, outra popularidade, ele mesmo não chegou a aprofundar, isso não é o cerno central do livro, assim, é mais um... de tentilhão, aqui nesse capítulo, acho que ele está de outro nome, não, o torno é Sabiá, eu sabia que ele estava falando, tentilhão, ele descreveu e eu fiz a conexão, não fala daquelas 20 espécies que o Rogério falou, são 23, 23, mas são aqueles problemas de tradução, é aqueles problemas de tradução, às vezes, às vezes são os tentilhões e estão chamando de outra coisa, que nem Batraque, é, 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 José de Lengar que traduziu isso, Batraque, acho que nem me ajudou a mão a falar o Batraque, eu estou tentando achar a mão, não, é, não, o, 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 tipo, o capitão não tinha ninguém do nível cultural dele, só ia conviver com o marinheiro, tinha que ter alguém de nível pra poder jantar com o capitão e ter uma conversa mais, digamos assim, elevada. Tomar chá. É, tomar chá, e foi isso que ele foi contratado, assim, ao longo da expedição, porque ele sempre foi um cara curioso, gostava de colecionar e tal, tinha um interesse geológico, ele foi tomando passe. Era fidalgo, né? Ele ia ser, inclusive, pároco, né? Presbítero, ele ia ser isso, ele ia ser um tipo um pastor anglicano, né? Aí ele foi ao longo do tempo se tomando pra ser essa ideia do naturalista da expedição, mas ele nem saiu desse jeito, né? Era um cara curioso, só isso, né? Mas que durou cinco anos pra voltar pra casa, né? É uma viagem demorada, né? Pelo amor de Deus, né? Sem carta, sem internet, né? Imagina só. Preso num barquinho. Beleza, gente, vamos abrir aqui pras perguntas da galera, ou tem mais alguma coisa que vocês querem falar? Ah, a Érica tem que falar ainda, o pessoal tá esperando, Érica, de toda a evolução... Das 9 mil espécies, ah, é verdade. Você sabe falar alguma coisa das catitas? Acho que foi isso que o pessoal falou da evolução, porque... Se eu não me engano, eu não me lembro, pessoal, quem tava lá no passado, qual era a discussão que a gente tava falando, que são três, com Alzheimer aqui, mas se eu não me engano, a gente tava falando das catitas da evolução, assim, que eu acho que surgiu independentemente da América do Sul, ou na Goduana, né? E aí quando você parou, foi um pouquinho pra Austrália, um pouquinho pra América do Sul, e aí depois, quando ligou a América do Norte com o Sul, e desse ano os predadores, teve uma alta extinção das catitas. Acho que mais ou menos a gente falou, não sei se tá certo. Isso, é, isso aí se tá certo. Ainda não tem, claro, assim, são, no total, nove espécies, é um grupo realmente monofilético e o ancestral não voava, e aí tem essa distribuição, claramente, de juntas, na América do Sul, Austrália, tem também na Nova Zelândia, tem em outras, em outras partes do continente, eles estão bem distintos, tem algumas, assim, a filogenia não tá muito bem resolvida entre os grupos, então tem várias propostas, em que, como seria a relação entre elas, por isso que, às vezes, muda, quem é o grupo basal, quem não é, então a história, eles se constituem, primeiro, a separação dos continentes, e associam essas separações geográficas com a filogenia, mas essas coisas não batem muito bem em função dos marcadores moleculares que são utilizados, então tem algumas incongruências, né? Mas é isso que acontece. Mas é um grupo bem... O que eu tô perguntando aqui, Erika, para concluir, é um grupo o quê? É um grupo o quê que falou? Falou que a evolução, a ausência, foi independente? Não, o ancestral não voava, então essa incapacidade de voo já estava presente no ancestral, e ele permaneceu dentro do grupo, então não foi uma origem independente, a perda da capacidade de voo não foi, não ocorreu de maneira independente no grupo, o ancestral já não conseguia voar, Então todas as características morfológicas de redução nos membros, elas já ocorreram antes, né? Um tamanho grande... São duas coisas, uma é catita, né? Catita é um grupo filogenético, é isso? É um grupo que tem um ancestral só, né? É isso? Catita não significa qualquer ave que voa é catita, não. Não, é um grupo. Catita. Catita, então é um grupo basal de espécies que não tem essa capacidade de voo, perderam, né? O que ele estava falando é que tem outros grupos, como você deu o exemplo do Dodô, que é um colombico, né? Ah, sim, tem outros, sim. Que aí não voam, né? Ah, sim, tem. É, mas... O Dodô, o Dodô, ele tem uma origem, ele está dentro do grupo dos columbiformes. E no grupo dos columbiformes, ele... O ancestral voava, e ele perdeu essa... É uma... Dentro do ramo que perdeu. Então, essa incapacidade de voo também surgiu em outros grupos, sim. Então, além do Dodô e as ratitas, tem outros... Algum outro grupo que não voa, que surgiu independente, assim? Deve ser vários. Tem um papagaio. O quanto que os ratos... Caramba, o pessoal fala, não voa? Ah, é na Austrália, é. Sim, sim, tem, tem. Tá. Ah, legal. E tem algum, por exemplo, tem os califormes. As galinhas, elas voam muito mal. Então, elas... Tem alguns que perder... Reduzir a capacidade, né? De voar. Tem só para fugir, né? Os pinguins não voam. Pinguim, pinguim também. Ah, eles voam dentro d'água, né? Vamos dizer, Ah, ela voa, é verdade. Os inhambus também voam muito pouco, né? Inhambu, Mutum... Mas eles estão dentro do... Tem... Os tinamiformes, eles estão dentro desse grupo, dos ratitas. Dos ratitas? É. Espera aí, que eu estou ficando lá para... Os comentários. Certo. Antes que a gente perca aqui, a Andresa está perguntando. Esse é para o especialista de batráquio aqui. Afinal, os batráquios incluem apenas os anuros ou outros anfíbios? Parece que eu perdi esse comentário aqui. Vai, o batraqueiro. Nessa época aí, é uma definição mais geral. Inclui salamandra também. Os tritões, como ele coloca, né? É um termo mais amplo, assim. Seria anfíbios. A mesma coisa que anfíbios. O César estava perguntando de uma espécie. E você aí de cima, Geraldo, quem tem problema de Alzheimer é você, Geraldo, não eu. Geraldo? Geraldo? O seu nome não é Geraldo? Não. Você tem problema de memória e de oftalmologia também, né? A gente está aqui. Eu estou aqui com o Geraldo, com a Maria e com o Zé nessa live. não é isso. Está na hora do seu remédio, viu, Rogério? Está caindo a pressão. Cadê? É o mais novo, não. Aqui em Taubaté tem um lindo museu de história natural. E a mascota é chamada Ave do Terror. É para você, Rogério. Eu não sei nem ler o nome dessa árvore. Eu não conheço essa espécie. Não sei se tem alguma ligação com as rituais racistas. Cola aí no Google. Eu não conheço essa espécie. Deixa eu ver no Google. Era um predador grande de chão terrestre que não voava. Eu não lembro o período geológico. É uma ave fóssil. Ocorria aqui no Brasil. Tem lá no Museu de Taubaté. É isso que ele falou. Flávio, mas tem duas coisas antes que você mandar as perguntas aí que eu queria falar do capítulo. Achei até engraçado ele usar esse termo que várias vezes ele chega e fala que os organismos inferiores se modificam a uma taxa mais lenta e por isso tem uma distribuição mais ampla do que organismos superiores. Hoje em dia a gente luta toda hora com a minha aula de biologia para a gente nunca usar esse tipo de adjetivo inferior e superior porque atrapalha muito o raciocínio. Antigamente o pessoal se associava com complexidade. Superiores seriam os mais complexos e inferiores seriam menos complexos. Mas é um termo péssimo que dá uma ideia de evolução como uma escada que o próprio Dade lutou contra isso. Então, não sei se é problema na minha tradução que eu estou olhando em português mas o termo me pareceu muito infeliz hoje em dia que atrapalha muito essa noção errada que as pessoas têm de evolução. Sim. Mas uma coisa que eu li no rodapé dessa edição que você falou sobre essa questão ele fala que isso se referia a vertebrados e invertebrados. Não sei se isso é o correto. Os inferiores seriam os invertebrados e os superiores os vertebrados. E aí ele fala que assim que a mudança seria mais lenta nos invertebrados do que nos vertebrados. E que isso seria uma coisa incorreta. E aí a explicação que ele dá é que ah, porque isso é incorreto hoje porque ele não levou em consideração que os invertebrados eles têm uma maior dificuldade de ter registros fósseis e aí você não teria essa registro para acompanhar esse processo de mudança dos invertebrados. Não sei se foi isso. É isso. Também pensando que além ah, desculpa, eu estava falando. Não, pode falar. Não, além da falta de registro fóssil talvez ele ele achar que tem essa menor taxa de mutação que é o termo que a gente usaria hoje mas seria o contrário porque a gente tem muito mais espécies de invertebrados do que de vertebrados e como a geração deles é mais curta eles tem até uma se fosse considerar por causa do tempo de geração os invertebrados tem uma taxa de mutação muito mais alta do que aves e mamíferos porque eles têm mais gerações. Em um ano você pode ter uma geração ou mais de uma geração em que aves e mamíferos tem que se esperar mais de um ano. Então é o contrário eles têm uma taxa de mutação até maior por isso que a gente sabe quantas espécies de invertebrados tem mas é na casa dos milhões. Mas uma coisa que eu fiquei na dúvida é assim o relógio molecular existe algum padrão de velocidade de taxa de mudança? Tem algum padrão assim como foi descrito ou não tem? A velocidade está relacionada com a reprodução? Você tem uma média geral mas você tem alguns grupos com velocidades um pouquinho diferentes não é o ultra preciso não é um relógio suíço entendeu? Para todos os grupos igual e é inclusive é uma discussão E tem algum padrão assim do imagino então espécies que com alta taxa reprodutiva sei lá sejam poligâmicos você teria uma maior velocidade de mudança? Eu acho que alguma coisa nessa linha do que o Rogério falou quem tem mais gerações tem ou gerações mais curtas a chance de de aparecer mudanças e elas se fixarem acho que é um pouco maior se comparado com o oposto disso O que eu acho que ele pode ter talvez escorregado um pouquinho aí é do conhecimento taxonômico da época porque o que ele estava falando é que vários grupos de invertebrados tem distribuição vamos dizer assim cosmopolita ele esperava ele meio que começa o capítulo com isso ele esperaria uma diversidade maior entre esses grupos de invertebrados de água doce e acho que encontrou padrões muito parecidos grupos muito parecidos em locais distantes mais do que para vertebrados e aí ele tenta explicar se eu não me engano é nessa hora que ele fala isso aí que o Rogério levantou mas na verdade é porque talvez não você não tinha o DNA você não tinha um monte de ferramentas e não tinha o conhecimento taxonômico que hoje tem muitas dessas espécies que antigamente a gente antigamente se chamava de uma coisa só hoje em dia você vai ver teve revisões taxonômicas depois e aí você vê que muitas delas não são uma coisa só era um complexo de espécies e virou várias coisas diferentes pode ser um pouco decorrente disso também e aí uma última coisinha aqui uma outra coisa que eu achei interessante mas não deu tempo pode falar se o pessoal pode falar se você estiver pensando em perguntas eu vou dar um novo aqui para Eric e para o Flávio que são os ecólogos que eu estava lendo essa frase eu até anotei na margem então vou ler rapidinho aqui que ele fala assim sem dúvida se uma espécie tem uma vantagem qualquer em relação a outra em pouco tempo ela a suplantará por completo ou parcialmente exclusão competitiva mas o que eu achei gozado é essa frase seguinte aqui mas se ambas estiverem igualmente bem adaptadas a seus lugares na natureza olha o termo que ele usa isso é o nicho grinelliano ele fala assim desse jeito os seus lugares na natureza eu até pus lá então tem uns caras que reinventam a roda e ele tinha falado disso 50 anos antes achei muito curioso é às vezes alguém tinha falado antes também a origem disso é a origem disso é complicado mas uma coisa que não deu tempo de eu ver eu fiquei nessa dúvida não deu tempo antes de começar a live não sei se vocês lembram tem umas regras corporais e como ele fala muito de ilha eu acho interessante isso a regra assim porque algumas alguns organismos como as aves e répteis também eu acho eles vão ficar maiores em ilhas do que normalmente são em continente em outros organismos como os mamíferos eles geralmente são as versões menores do que isso e tem uma regra não sei se é fisiológica como assim que explica isso vocês lembram dessa regra de geografia coisas da ilha ocupação de ilha tipo assim os mamutes de ilha são menores os humanos uma teoria daquele humano da ilha das flores que é muito pequenininho que é tipo um metro e dez uma coisa até menor que os pigneus e tudo então os mamíferos seriam ter uma versão menor e os répteis como como e o jordô seriam grandes mas agora não lembro da explicação deu tempo para ver o que eu vi é assim que podem existir esses dois extremos nas ilhas você pode ter ou coisas muito pequenas por exemplo tem um camaleão na ilha próximo no continente africano que é desse tamanho bem pequenininho no continente é grande aí tem outros extremos né então a ilha pode ser bem grande como o dodô mas no continente é um pulo menor como a gente conhece então pode existir esses dois extremos em função da quantidade de recursos disponível associado a presença ou ausência de credito então na presença de predadores e e aí a explicação é a intenção da de fugas e de abrigos para fugir desses predadores você teria coisas menores né a tendência a seleção e é uma seleção para redução de tamanho em outros locais na ausência de predador e com recursos abundantes você teria essa seleção relaxado nessa direção e aumentaria de tamanho então nessas possibilidades então o tamanho é é flutuante e as regras são flutuantes em função dos recursos e da da presença de predadores de predadores tem até os nomes né de gigantismo insular e inanismo insular com alguns grupos lá em Galápagos tem a própria que a gente falou hoje né os jabutis gigantes né até a gente pode pensar um dragão de komodo e tal mas tem outros que acontece é mais comum com mamíferos mesmo mas não sei se tem uma explicação única tem todos esses fatores aí que a Érica falou gigantismo geralmente tem a ver com falta de predação até mesmo para você evitar os predadores maiores ou a presença de presas grandes né aí que dá o gigantismo né se até menos competidores agora o nanismo eu vi menos explicações eu me lembro de menos explicações para o nanismo insular do que para o gigantismo insular efeito Gerga pode ser toda hora caindo a internet está toda travando aqui vocês estão voltando a voz dizer para vocês aí quem está assistindo também está aqui para a gente botar de droga né tudo bem mas eu não peguei afinalzinho da sua fala Rogério sobre nanismo não que eu já eu me lembro quando eu li sobre o assunto de ter menos explicações para o nanismo insular do que para o gigantismo insular ah tá a Elisa está perguntando se tem efeito gargalo acho que não né acho que tem outros lugares que tiveram efeito gargalo não teve isso né acho que é mais uma vez efeito gargalo é a diminuição da diversidade genética ou alguma característica muito específica de alguma população não seriamente de índice mas o efeito gargalo é uma força evolutiva comum em ilhas porque os tamanhos populacionais de fundação são reduzidos então você tem um efeito evolutivo de genes principalmente que não tem efeitos seletivos muito forte em ilhas por deriva genética isso acontece bastante em ilhas mas não que estaria relacionado com eu nunca vi pelo menos pode ser que tenha a evolução se a gente está falando hoje amanhã sai um artigo né mas eu não lembro de ter visto isso relacionado especificamente com o gigantismo ou nanismo verdade pessoal já tem mais de uma hora agora que eu reparei tem mais de uma hora até uma hora e dez aqui a gente está se divertindo aqui mas para não ficar muito muito grande depois que o pessoal assistir fica cansativo né não sei se vocês têm mais alguma coisa para falar o pessoal tem alguma coisa para perguntar vamos enquanto o pessoal está escrevendo aí fazendo alguma dúvida né vamos falando um pouquinho mais do como chamamos da recomendação né que a recomendação de hoje é esse livro aqui ó que é o evolução biológica da pesquisa ao ensino do Leonardo Augusto Araújo de 2017 Início fala um pouquinho desse livro aí esse livro é bem legal tem vários capítulos são capítulos independentes cada capítulo de um autor ou grupo de autores com vários aspectos diferentes da evolução bem interessantes desde estudos de caso até fazendo justiça ao longo da história então realçando a importância do Wallace nessa história toda da teoria da seleção natural e muita coisa voltada para ensino desde aplicação alguns exemplos de exercícios ou estratégias para ensino de evolução é bem legal ele é bem diversificado fala um pouquinho de epigenética depois dá um exemplo lá com os lagartes do São Francisco a evolução desse grupo é bem eclético assim de fácil leitura ele é em português é recente é um livro se não me engano não sei se é 2018 ou 2019 eu achei bem escrito 2017 2017 e assim bem completo eu li eu gostei muito vale a pena dar uma fuçada assim às vezes vocês não precisam ler o livro inteiro mas dá uma procurada lá vai ter algum capítulo que vai agradar quem gosta do assunto aí com certeza são independentes né os capítulos são não é uma continuação né não tem uma uma ligação necessária de sequência legal pessoal então lembrando então que capítulo 13 né tá aí já estamos na reta final acho que faltam os três capítulos se não me engano mais umas três lives aí de especificamente dos capítulos né então daqui a 15 dias no mesmo na terça uma terça feira né dia 27 do 10 vamos fazer o live do capítulo 13 que é esse capítulo aqui ó sobre afinidades bútuas dos seres orgânicos morfologia embriologia e órgãos rudimentares tá então a próxima live vai ser sobre esse esse capítulo aí que aí dependendo do da edição você tá vendo vai ser o capítulo 13 ou capítulo 14 sei lá qual capítulo que vai eu acho fácil agora eu escrever é pra facilitar a leitura da galera pra a gente discutir junto no na próxima beleza gente beleza obrigado aí pra vocês todo mundo ter participado aí é bem legal quando tem a participação pelo chat porque essa interação enriquece aí a live na nossa discussão pega assuntos mais específicos do capítulo né interessante obrigado também quem divulgou aí ajudou a divulgação das redes sociais a gente faz o feriado acabou divulgando um pouco mais tarde e é isso até a próxima até a próxima live tchau 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 valeu tchau tchau adeo tchau tchau tchau